Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA 3 Rumo ao 100% E nesse episódio eu vou estar fazendo as missões do telefone do meu burro Mas não liberou ainda para fazer porque eu tenho que concluir essa missão aqui do Joey E eu vou fazê-la agora Aí depois que eu fazer ela vai estar disponível a missão do telefone Ok, vamos lá, vamos atirar a payroll van It leaves the edge of Chinatown every day Bullets won't even dent the van's armor So get a car and ram it off the road Now hit it hard and the punk-ass security guard should bail And take it to the warehouse at the docks And my guys are gonna take over from there Now it won't be doing its rounds all day So don't hang around Ok, essa missão aqui não é tão fácil Pelo menos não foi da última vez que eu fiz ela É, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar essa Patriot Sai mano Sai fora táxi Nossa, o meu carro está tudo bagaçado já Fica na minha frente meu Então como vimos ali tem um marcador de dano Então essa missão nada mais nada menos temos que roubar um carro forte Então a gente vai ter que bater nele Acho que ele tá ali na rua Na rua de lá Deixa eu pegar outro veículo Porque esse aqui tá tudo bagaçado já Vou pegar um caminhão Caminhão que é o veículo mais resistente do jogo Um dos mais resistentes do jogo Ele é lento né, mas né Olha lá, já tá aqui ó Eu vou bater de frente aqui ó Olha lá, olha o tanto de dano que eu dei E se eu pegar um carro comum e ficar batendo aqui Ele vai... Vai dar... Vai explodir rapidinho né Vai fumaciar ali Poucas batidas e já vou acabar com a vida dele né O caminhão... Olha lá, já... Olha, poucas batidas e vê o dano que eu dei nele ó Olha lá Só que isso aqui atrai a polícia também né Olha, duas estrelas, uma batida Também tô tentando roubar o carro do dinheiro né Olha lá, mais uma batidinha e acho que ele sai Olha, ele tá insistente hein Mais um pouco ó Acho que ele vai sair Ele parou Olha lá Agora tem que pegar aquele carro forte ó O pior é que tem que pegar ele ó O tanto de vida que ele ficou Beleza, o cara morreu A arma bugou aqui, sai Costa, o cara morreu bem na porta ali ó Bugou, o cara não consegue entrar Vou entrar pela outra porta Pegar a arma aqui Tirar a polícia aqui primeiro Não vai me prender porque o carro é bem lento Vamos fora, olha lá Três estrelas agora Olha, tá fumaciando já Eles vão acertar o carro ó Entra aí ó Não fiz isso antes né Entra na outra porta Sai fora, rapidão Olha, quase a polícia me prendeu mano Já falhei a missão Agora tem que levá-la Lá num lugar isso aqui Lá num lugar, se não me engano É o lugar que vai ser Liberada a missão de exportação Vamos levar embora a polícia Três estrelas, ó Se tivesse um suborno por aqui Ó, uma ambulância Querendo, ó Uma ambulância Estou achando a polícia, hein Olha só Não, tá perto, tá perto Ainda bem que eu consegui roubar Daqui perto, né Outra vez que eu fiz isso aqui Foi ter mais trabalho, ó Cheguei Guardar aqui na garagem Beleza, entrega Sai do veículo Beleza, tempo que não foi difícil essa vez Foi bem Mais de boa, ó Até uma conquista Rockstar Atrás da grana Mais 20 mil de missão cumprida Então essa foi a missão do Joe E agora vai liberar as missões Provavelmente, ó Lá Quer te oferecer Uma oportunidade Aí, liberaram as missões Do telefone Deu burro Apareceu o telefone no mapa E eu vou partir pra lá Acho que vou salvar o jogo Vou partir pra lá Já aqui no lugar No lugar da missão do eu burro Eu nem salvei o jogo Eu vim direto pra cá Aqui no parque Fica esse telefone Vou pegar aqui a primeira missão do eu burro Turismo Pegue um carro veloz E vá para a linha de largada Legal a primeira missão do Do el burro Então é uma corrida Pra isso eu tenho que pegar Um carro rápido Porque eu quero ganhar Essa corrida Também quero bater o recorde Chegar mais rápido Nossa Olha o caminhão Desgovernado ali, cara Arrebentou com o meu carro É, os NPCs São muito doidos, meu Tomar cuidado com isso Eu já sei até que carro Que eu vou pegar Vou pegar o carro da polícia Vamos ver se tá ali Na verdade ele tá sempre ali Mas tem vez que Tenta abrir a porta Ó, o tirotei entre grandes ali Cara da máfia Triade Aqui, ó O carro sempre tá aqui Mas às vezes não consegue abrir a porta Às vezes ele não abre Dei sorte Abriu Beleza Tô com o meu carro Opa Cuidado Nossa, na cada polícia Peguei outro carro ali Ela tá aqui perto Aqui a linha de chegada Só posicionar aqui E partir Ó, os caras dos caras Ó, o carro dos caras Só marca Beleza Vamos lá Essa é a minha ponta É só pegar esse checkpoint Aqui, ó Acho que é por aqui Eu meio que lembro o caminho Tomar cuidado pra não bater nos postes Aqui à direita Pra não bater nos postes Rodar Mas eu vacilar aqui E os caras me passam Porque os carros dos caras Só carro rápido Eles tem os carros mais rápidos do jogo Na contramão Aqui deu bem na contramão Tomar cuidado Nossa, tem muito carro na rua mesmo Ainda mais na contramão Mas aqui é só Meio rápido aqui Meio Meio esperto Ó, ó Tem hora que os caras jogam o carro Pra você A passar aqui no bairro chinês Por enquanto tá de boa, né Ainda não arrumei treta com eles, né Beleza Com cuidado Mas é mais rápido, né Rapidez Aliar Rapidez Cuidado Ó, toma cuidado Pra não bater Ó, tem muito carro na rua mesmo Tem que ser muito bom Pra Pra desviar aqui Não bater Não arrebentar com o carro Não bater em rodar E os caras te passarem Nem vou olhar pra trás Ó, ó, ó O cara Ó, ó Me ferrou já, ó Beleza Acho que ninguém vai me passar agora não Acho que eu Consegui me distanciar um pouco desse Até que eu tô rápido Ó, o tempo 80 e pouco Não sei muito Se não me engano tem um tempo ali que Pra bater um record Dá até, ó Até liberou a conquista Beleza, esse caminho aqui Só tomar cuidado Nossa, só pega contra a mão É, dá pra ir na outra pista também Mas vamos lá Lá por aqui mesmo Só tomar cuidado Vai levando Beleza, ó Atropelei Ó, ó Tá abentando com o carro aqui Quando você atropela uma pessoa Também dá dano no seu veículo, né É só quando bate no carro Ó, já abentou Já saiu o capô Olha só Cuidado Começou a chover E os NPCs fazem de propósito, ó Entra na sua frente Atravessa, olha Começa a parecer carro do nada Mas tem que tomar cuidado Não falhar com tudo Arebentei bastante o carro Poucas batidas aí E o carro já começa a fumaciar Pra fumaciar Pra virar fogo Explodir Apesar que Sai do carro não dá nada, né Mas até eu achar outro carro Carro rápido ainda Mas tá acabado Ó, dois caminhões Bem no lugar do checkpoint, hein Ó, aqui ele ficou colocado Pra me ferrar mesmo, hein Cuidado aqui nessa partezinha Beleza, acho que é reta final Reta final E aí, ó Girou uma conquista Por um quilômetro Mais dez mil Aí já vamos lá no telefone E pegar outra missão do El Burro Vamos pegar mais uma missão do El Burro aqui Continuar I started my exotic entertainment business With nothing but the sizable contents of my leather pants A gang of no-goods has threatened to remove my starring member if I don't pay them a cut They threaten the wrong man, amigo They have a weakness for the ice cream Pick up the bomb I've eaten in hardwood Hijack the regular ice cream van on its rounds And lure these fools to their doom With the jingli jingli They hide in a warehouse On Atlantic King O El Burro falou que tem uma gangue querendo estragar o negócio dele Tá ameaçando ele Então, mas o El Burro disse que eles ameaçou o cara errado Também o El Burro sabe que esses caras tem uma queda de sorvete Ou seja, os caras gostam pra caramba de sorvete Aí ele já bolou um plano, né Ele deixou uma bomba pra gente pegar Provavelmente essa aqui Vou pegar aqui perto do Borg 9 Eu já liberei ele fazendo as missões de táxi Tá aqui a maleta Beleza, desceu a bomba Vou pegar aqui o Borg 9 Usar ele Agora a gente tem que pegar um caminhão Aquela vanzinha de sorvete E ela aparece, geralmente Tava aparecendo toda hora, né Era difícil de aparecer na versão clássica Mas agora tava aparecendo toda hora Mas tem um A gente tem que achar uma aqui Acho que ela tá no mapa aqui A gente tem que roubar ela Vamos por aqui Vou fechar ela aqui Olha lá ela Vou parar meu carro aqui Vou pegar o Oh, oh, oh Droga Ah não, não, não Ruia Se o meu cara ficasse embaixo do carro Ia morrer Por pouco Vou atropelar você aí pra prender Pra não me atropelar Beleza Deixa eu tocar van aqui Colocar a musiquinha pra tocar E agora tem que ir lá no escondejo dos caras Tocar a bomba Tocar aqui a musiquinha Essa No GTA aqui não tem como No GTA Vice City Tem uma missão Que você usa um Um carro desse Que você vende sorvete, né A missão na verdade é É pra Falar que é sorvete Mas é outra coisa, né Mas tem uma missãozinha Você compra uma propriedade lá Aí tem que vender uma quantidade lá Pra Passar a missão da propriedade Tá ali o lugar Vou ter que estacionar A ambulância Opa Trabalhei tanto com a ambulância Que Estacionar a vanzinha Do sorvete ali Cuidado aqui Debaixo do escone Beleza Estacionada Saia da van E usa o alternador Remoto Para explodi-la Essa missão aqui Dá até pra fazer de outra forma Dá pra não precisar Destruir isso aqui Já que esse Veículo Essa vanzinha É um veículo de exportação Ó Tá vindo os caras Os caras da gang Aí quando eles chegarem Perto da van Eu posso explodir ela Dá pra pegar ela Tem a opção de pegar ela intacta E matar os caras Com o soco No tiro Mas vamos fazer Da forma tradicional Beleza, ó Missão cumprida Só sobrou os Corpos Vou pegar aqui as armas dele Ela dropou bastante Munição de uso Dinheiro Passando de munição de uso Ficou no sol Os cadáveres E a van Totalmente Detonada Beleza, vamos partir Pra outra missão De volta aqui Dessa vez eu salvei o jogo Porque tava ali perto Tinha feito Várias missões Pra garantir Pra não Ah que bug Ah que crash o jogo Vou iniciar mais uma aqui Prova de fogo Mais uma vez a prontagem Voltado pra cima Do eu burro Dessa vez São os caras Da triade Os caras roubaram o carro Dele E além de colocar fogo Ainda os caras roubaram A parte de coleção De burros Que tava no porta-malas Do carro Os caras foram muito Ousados, né Aí ele deixou uma arma Fogosa pra gente Como diz ele, né Que deve ser um lança-chamas Pra gente mostrar Pra esses caras Que com o burro Não Ó, sai da frente caminhão Porra Só porque eu mudei a câmera Beleza, vamos lá Vamos pegar o Ele deixou uma arma Pra gente Lança-chamas Então agora Treta com a triade Aqueles caras De roupa azul Que sempre enche o saco Eles são naquele bairro ali Chinatau Vamos pegar aqui Aqui em Chinatau mesmo Tem uma arma Vamos pegar aqui Tá escondida Nesse lugar Não, opa Nossa, essas caixas São, nossa Que caixa de papelão Forte, meu Aqui tá Lança-chamas É uma rampage Acaba sendo uma rampage Do game Uma missão secundária Não sei se conta Como rampage Aqui, ó Vamos começar A gente tem que queimar 25 caras Isso aqui, ó Beleza, um já errou Um já foi Saiu correndo ali Mas queimou Tomar cuidado Pra não Pra não pegar fogo Nem de mesmo, né Tipo, os caras Dropa dinheiro Tem que evitar Pegar o dinheiro Porque ele vai tá Vai tá queimando Mais um O negócio é só chegar perto, ó Ajuda bastante A mira desse jogo agora Tá bem melhor Aqui, ó O ideal seria Se ele tivesse um grupinho deles Pra morrer de uma vez Ó, tem um tempo ali, ó Tem, ó Beleza, vai tá indo Se for de um em um Vai demorar um pouco mais, hein Ele vai achar um Ó lá, tem um monte deles ali, ó Ali, ó Preso dentro da quadra Vou matar esse aqui primeiro, ó Morreu Ó lá, ó Na quadra tem alguns ali Vou matar aqueles ali, ó São presos nesse cantinho Aqui já vai uma Um cinco, seis, ó Ó, os caras estão Um bugado ali, ó Na cerca, ó Já vai morrer tudo, ó Pegou Não, não pegou Chega mais perto Mas tô armado Tô tirando um Beleza, morreu também Ah, falta onze Cadê, cadê Eles aparecem toda hora Que a gente passa aqui Aí, mais um Tá de boa Não, não, depois que pegou fogo Já era, morreu Tomar cuidado Pra não pegar fogo Na gente mesmo Beleza, mais um Falta mais nove Ó, o bombeiro Chegou pra apagar o O incêndio Mais um Ó, tem bastante tempo ainda Quase um minuto Ó, tem mais um Lá Mas sai correndo não, filho Ah lá, pegou, ó Toma cuidado, ó Ó lá, pegou bastante fogo Como que arrebentou a vida, ó Dei sorte Tem um coração aqui, hein Ó lá, como que arrebenta Com a vida, ó Perdi setenta Mais setenta de vida ali, ó Quase setenta de vida Eu perdi Só num pouquinho de fogo Pegou Toma cuidado, ó lá Ó, quase A polícia chegou Atrapalhar Agora eu não acho Nenhum suborno Ainda bem que o Carinha não cansa, né Ó lá, ó lá Vamos embora Um assim mesmo Ainda bem que o Claude não cansa De missão de De ambulância lá E não cansa Ó lá Mais um Ó o último Acabou Beleza Missão cumprida Mais dez mil dólares Uma posição de gestão da cola Instantaneamente Foi até de boa Essa missão Vamos pegar mais uma Missão do El Burro De volta aqui Pra última missão do El Burro A última missão do telefone Aqui de Portland Grande e Venenoso A thieving opportunista Ripple X-MAX No distrito de red light Então nessa missão O cara roubou A van Com o conteúdo Do El Burro As revistinhas dele Só que o cara Deixou a porta Da van aberta As revistas Foi caindo Pelo caminho Aqui Essa missão aqui É um pouco difícil Tanto quanto difícil Tem que pegar Tem um tempo ali O tempo vai diminuindo Mas a cada revista Que eu pego Eu ganho Um segundo Mas a duradura É isso Eu tenho que desviar Dos carros Que não são poucos Tem que pegar Às vezes tem um carro No caminho Esse caminhão Tem que seguir o rastro Não aparece no radar Isso que é a diferença Não A diferença Nossa Droga Fiquei pra trás Já perdeu o tempo Eu ganho um segundo Mas o tempo vai passando Também Mas o diferente Da missão De A missão da corrida Não aparece no radar Não aparece o checkpoint Onde eu tenho que ir Tem que ficar esperto Também desviar A missão Até aqui Tem que se concentrar Um pouquinho E os NPCs Insistem Em ficar na frente Eles fazem Parece de propósito Pra te atrapalhar Aqui ó Essa parte aqui É mais Nossa O cara Entrou na minha frente Está na minha frente Aqui ó Olha aqui Tomar cuidado Mas Passou Acho que passou Uma Deixa eu voltar lá Deixa eu voltar pra pegar Eu não posso perder Muito tempo Nessa missão Porque esse tempo Vai fazer falta Lá na frente Tá ficando Cada vez Menos tempo E o lugar Que tem que Pegar essa van Não tá muito Não tá muito Perto Aqui Ó lá Os caras Vai triar de me atacando Ó Já virou um inimigo Deles Ó lá Toda vez que eu passo Aqui Eu sou calorosamente Recebido a bala Ó lá Olha só Ó lá Por isso que eu fiz Várias missões De campanha Porque já ficou embaçado Passar aqui ó Toda vez que os caras Vão me atacar Campanha não Cara Foi missão Missões secundárias O recomendado É fazer A maioria De missões secundárias Nessa ilha aqui Já fazer Antes de avançar Muito na história Foi isso que eu fiz Inclusive fazendo Essa que é uma missão Do telefone E que faz parte Pra completar 100% Falando ó O tempo tá diminuindo Apesar de eu pegar Cada revista Com um segundo O tempo é bem Corrido mesmo Chega mais Essa parte Eu acho que é mais de boa Saiu daquela área Ali das gangues Eu não vou tomar Tanto tiro Droga Tipo era esse poste No meu caminho Travou aqui ó Roscou Nossa Só pra me atrasar mesmo Ó Um pouco tempo agora Agora tem que correr Acho que o lugar É ali ó Chegando Ó Não tem como cortar caminho Nossa Agora eu vou Nossa Agora eu vou Derrubar todos os postes Meu Deus Ó 10 segundos ó Mas vai dar tempo Vai dar tempo sim Chegando Acho que aqui é o lugar Atropela as pessoas Vai Tá chegando Aqui o caminho Não tem como errar agora Ó lá A van Tá lá Tá lá Tá lá Beleza Peguei o último Beleza A parte mais difícil Tá feita É matar o cara Mas tá atropelado mesmo Esse modelo Não nos interessa É o bagulho de exportação Não Beleza Não Ah não Só tinha que acabar com o cara Ó lá Pegar um subordo aqui Ah não Não preciso mais Ó Quando não preciso aparece Ah não é essa van aqui Não é Essa é a van que O cara derrubou os bagulhos Tem que voltar Na que eu peguei Essa aqui que eu enchi Com as revistas de volta Ó Acabei me confundindo Mas beleza Tranquilo Só levar as revistas lá Pro cara de volta Que já tá finalizado Então essa é a última missão Do telefone do El Burro Depois disso Eu vou tá fazendo Algumas missões da história E depois fazer o restante Das missões secundárias daqui Por exemplo Vou pegar parte dos coletáveis Aqueles pacotes ocultos Que tem o 100 espalhado Em todas as ilhas E também as rampages E os saltos únicos Beleza Chegando aqui Vamos entregar as revistas E finalizar a missão Beleza Agora os carinhas Vão poder aproveitar A literatura de De arte De bom gosto A literatura adulta Com fotos de bom gosto Agora os caras Vão poder aproveitar De boas Então essas foram As missões Secundárias Do telefone Do El Burro Vou mostrar aqui As estatísticas Porcentagem total Do jogo 18% Aqui as missões Cumpridas 19 de 73 As missões Da história principal É isso aí Muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço E até a próxima Falou